Quer ajudar o seu vendedor a vender mais na sua loja? Então esse vídeo aqui é pra você! Sofrendo com a inadimplência da sua loja? Com o sistema Meu Crediário, você identifica o limite de crédito, o parcelamento ideal e o risco do cliente nas suas vendas a prazo no crediário próprio. Clique no botão abaixo e saiba mais! Pra ajudar o vendedor a vender mais, você como dono do negócio, você como gerente de loja ou até mesmo vendedor, pode se agarrar algumas dicas aqui que certamente vão fazer a diferença no seu negócio. A gente só consegue melhorar as coisas se a gente mede. Então eu sugiro que você comece a metrificar dentro da sua loja, principalmente, ticket médio e peças por atendimento. Essas duas variáveis aí, essas duas informações vão ajudar você a melhorar a operação de vendas da sua loja. Mais do que isso, você vai contar principalmente com uma ferramenta poderosíssima na mão dos vendedores, que é o crediário. Então, metrifique como que estão as vendas do seu crediário, ticket médio, peças por atendimento, antes de você fazer alguma ação de promoção na operação do crediário. Pra que você consiga fazer essa estratégia de vendas no crediário, certamente vai impactar fortemente nessas duas métricas que eu coloquei pra você. Mas mais do que isso, se tem algo que você precisa buscar pra sua loja vender mais, aqui tá o segredo. Treinamento. Time ruim não vende. Você já deve ter aí acompanhado, né? Se não assiste, mas já viu como os jogadores de futebol, antes deles irem pra uma partida, como eles treinam. Como eles fazem treinos táticos, estratégias, cabecear, cobrar falta, enfim. Todo esse processo de treinamento é pra que eles entreguem o máximo possível nos 90 minutos de jogo. Como que você quer que o seu time seja um time de alta performance se você não buscar treinamento pro seu time? Talvez esse vídeo pequeno aqui já ajude você a formar o seu time com algumas coisas, a sempre galgar um degrau acima nas vendas, no sucesso da sua loja. A minha esposa abriu uma loja recentemente, e uma das coisas que nós fizemos na loja foi treinar. Então, até buscamos, e eu sugiro pra vocês que conheçam os cursos e treinamentos do Hermelino Espíndola. Então, todo vendedor, toda vendedora que iniciou com ela na loja, a primeira coisa feita foi fazer todo o treinamento online do Hermelino. Pra quê? Pra que esse vendedor já entrasse não tão cru na loja, que já entrasse com alguma bagagem. Então, se você buscar esse tipo de situação pra dentro da sua loja, você vai ajudar o seu vendedor a vender mais. Então, comece pelo treinamento. Depois que você tem isso, comece mensurando como que está o ticket médio da loja e como que estão as peças por atendimento. Quantas peças você está vendendo por atendimento. Eu diria pra você buscar também algumas estratégias de vitrine, alguma situação nesse lado específico que não é minha praia, mas que eu vejo em muitos lugares. O meu sócio, por exemplo, mandou uma foto pra nós esses dias de dentro do provador da loja, uma plaquinha de mais ou menos 20 por 10 incentivando a venda no crediário da loja. Achei aquilo fantástico. Eventualmente, o lojista ou o próprio vendedor, o gerente da loja, se perde ali na explicação do produto e tal, e ele não fala sobre o crediário da loja, a facilidade que tem no crediário próprio da loja. Então, dentro do próprio provador, essa loja estava informando que ela trabalhava com o crediário próprio. Ou seja, está criando um relacionamento com o cliente, incentivando esse cliente ao quê? A comprar a prazo e fidelizar. Porque cliente fidelizado volta todo mês pra comprar. Ok? Espero que tenham gostado dessas dicas que vão realmente ajudar o seu vendedor a vender mais. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima.